20 de outubro, Funk Fest, no Clube do Pontelli, encontro de DJs, tocando só o filé do funk, Funk Nejo, Eletro Funk e muito mais, agitando a noite. DJ Daniel Alves, DJ Maikin, DJ Peter e DJ Rafa Mello. Ingressos antecipados a 10 reais, no bar e mercearia Nossa Senhora Aparecida com a Luma, panificador e confeitaria Pão de Mel e bar e mercearia Fernando Lima, o popular bigode, Funk Fest, uma festa como você nunca viu igual. A CIDADE NO BRASIL